O Natal aqui na Kamikado, nós estamos no Midway com Fabiana e ela está cheia de novidades. Estou sabendo que os clientes estão amando a Fabi. Amando. Nosso Natal desse ano, um dourado rústico, bem sofisticado. É o que está saindo mais. Tem o vermelho que é tradicional, né? Clássico demais, né? O dourado está lindo. As peças são super diferentes, né? Peças exclusivas nossas, que já é uma tradição da Kamikado. Estou super feliz com o nosso resultado. E conversando com algumas amigas arquitetas, elas falam que elas deram algumas ideias de coisas bem inusitadas. Inclusive vai ter um workshop depois do nosso passe gourmet sobre peças inusitadas que dá para usar com mesa postas. E aí já vou deixar o hashtag Fica a Dica. Fabi, quem quiser montar uma árvore de Natal, consegue aqui? Aqui consegue. Consegue quase tudo. Quase tudo. Porque tem todos os elementos da árvore. Tem todos os elementos da árvore. Tem a árvore, nós vendemos a árvore. E ainda ajudamos, sim, o cliente a montar a sua árvore. Isso é maravilhoso. E ainda temos alguns arquitetos também parceiros que montam, dar dicas na casa do cliente. É bom a gente alertar que toda coleção de Natal já está na loja. Já está na loja. Acabou, acabou. Eu acho que eles têm que correr aqui para conferir de pertinho, né? Corram, corram, corram. Venham para o Midway.